Olá meu povo, estamos de volta com mais um episódio de Mega Man Batendo Choke 3 Então, boa sorte no RamPix! Tá, e onde é que vai ser o Grande Pix? A gente concluiu aí as tarefas A minha dica é que vale a pena, não? Você viu os dois em óculos? Ah, eu toco as minhas cartas agora, né? Ah, aí sim! Ah, então agora é para a gente dormir A gente tá na casa da outra, pô Ela foi muito útil nessa parte Na verdade, era para ir para a cama, não sei porque Acho que é visto no computador, pô Era para a gente ir para a cama, foi para o computador Ah, é, não Não sei porque Cara, não é só aqui não, tá falhando Mas só nesse jogo, e outros não falam Tenho esperado toda semana por hoje Ei, sem escola Então, qual é o plano Mega Man? Qual é o plano? Nosso plano e ajudar a Meio Ah sim, esqueci sobre isso O Meio Provenha tá esperando pela gente Pode ser que é Meio? Ei, é do pai Isso diz Lan, eu tenho que ir para além do mar Por três dias a viagem de negócio Desde quando eu voltei para casa Você pode cuidar da sua mãe? Sempre, né? Porque ele nunca tá em casa Pobre pai Daqui a pouco ele vai querer comprar cigarro Sábado finalmente tá aqui Ele não pode nem tirar o dinheiro de folga Ah, bem O trabalho dele é realmente importante Venha, vamos pra Meio Cadê a mãe dele? Visto que a casa dele só tem a cozinha, a sala e o quarto dele Vamos lá Ué, professora? Bom dia Meio Oi Lan, bom ver você O que é o seu Itamari tá fazendo aqui? Eu vim ver o Bubble Wash Que Meio comprou É esse piano aí? Eu tenho pensado sobre comprar um pra mim É um... Ah não É uma máquina de lavar prato Mas você pode conectar na net Ah é, cara Tipo Nada de errado acontece em ter água e energia elétrica Os brasileiros com chuveiro elétrico que... O digam, né? Operar enquanto você tá longe de casa A única coisa é... Não chegou ainda Eles parecem estar um pouco atrasados Ah, é o professor que faz a entrega? Então não é só chip que ele comercializa? Por favor, entre Ah, você não é Itamari É interessante encontrar aqui Não me diga que você veio ver a coisa de bolha também Bem, olha aqui, é o Lan O que? Você também percebeu eu agora? Ah, agora então Meio, você lembra o pequeno acordo? Ah sim, mas é claro Que acordo? Meio disse que ela trabalharia meio período pra me pagar pelo chip Hoje tá meio ruim pra mim Que tal? Não, não, você tem que trabalhar agora Normalmente eu sou bem... Bem de negócio, mas... Não sobre chips Ah não, o que que eu vou fazer? Acho que a gente vai ter que ir de novo Eu sei... Ei Lan, você pode trabalhar pro RISPIN no meu lugar? Ah, eu? Por que eu tenho que trabalhar? Ah, eu não importo com tanto que alguém trabalhe pra mim Com tanto que você paga em chips Eita Mari, você tá ouvindo isso? Me ajude Bem, a máquina de lavar chegará logo Eu não acho que é uma má ideia Por que isso não ajuda a Meio? Ah... Tudo bem, eu desisto Obrigado Lan, eu vou compensar uma hora pra comer depois Tá acertado, Lan vai trabalhar pra mim Sua tarefa é simples Mas... Vai pegar um... Vento... Na vez que tiver, traga pra mim Cara, eu ainda tenho que achar Concordamos em ajudar Então não vamos retomar Vamos sim, pô! Ele vai pagar por isso? Windy? Eu acho que eu já botei esse Windy Eu acho que é uma daquelas... É um dos negócios Só que eu não sei se é X Windy, Windy, Windy Tá... E onde eu vou achar o Windy? Não sei das quantas Eu achei que era aquela máquina que gira Não, aquela retornada Ah... Eu tinha esperança que fosse igual da outra lá Que eu já tivesse Mas não... Onde é que eu vou achar o Windy? Pô, mas o professor é muito cara de pau Eu penso onde podemos achar o Windy Aí velho, você parece que sabe das coisas Tem tempo, perfeito pra dar uma volta Ah, você não sabe nada Mãe dele tá desaparecida E a menina aí, você sabe de Windy? Ei! O que são esses lavadores que todo mundo quer? É sério? Que tipo, eles fazem tudo na tecnologia Mas não sabem o que que é lavado Eu tô gostando muito não Tipo, todo mundo tá tendo um desse Então... Vai... A casa de todo mundo tá sendo invadida Não... O professor vagabundo nem pode dizer Onde eu vou conseguir o negócio que ele quer, né? Ah... O trocador de número Ah... Cadê? O vagabundo tá na casa da mesma? Né? Nem a Yael não tá aqui? Vou tentar ir no Scilab Ver se eu consigo comprar no mercado Que tem lá Por que que eu ainda estou usando esse negócio aqui? Não é do... Pô, por que que eu ainda estou usando... Ah, pô... E aí, todo mundo está comprando essa porcaria dessa lavadora. Será que é por isso que a mãe dele não está aqui? Acho que o melhor que a gente pode fazer é tentar chegar no fórum. O Dex também não está aqui. Eu não tenho jardim, então planto flores no parque. Ah, essa aí tem à disposição. A esposa está fechada, esqueci alguma coisa? Ah, sei lá, a informação vai que... Se eu for para casa, meus pais me farão estudar. E aí ele fica na escola para não estudar. Minha mesa está uma bagunça, não posso achar nada. O que é essa coisa macia aqui? Ai, credo, é o pão que está aqui por semanas. Meu irmão não para de reclamar sobre Bubbler C. Ei, você tem Bubbler C? Você tem... Espada Larga C? É... Claro, mas acho que eu não tenho. Acho que eu tenho uma ideia de o que é esse Bubbler C, mas a gente não tem mesmo. Caramba, será que eu vou conseguir esse índice C? Ah, o Mega Man faz a gente se meter nessa, mas nem para ter uma ideia para ajudar. Não posso achar o chip do meu amigo, você teria onda sônica W? Eu tenho onda sônica, mas W eu não tenho não. Você também disse que ela ia ver uma... Bubble Wash. Mas você deveria pensar sobre o T1. É o que eu estou falando, esse negócio está se espalhando muito rápido. Tipo, um professor de uma escola elemental, né? Tem negócio de golf e coisa na sala dele. É, o jeito é primeiro a gente ir na plaza. Eu acho que não vai ter lá para vender. Mas podemos ter alguma ideia no fórum. Com certeza, a mãe dele não está aqui porque ela deve estar comprando essa máquina. Mas lá vai. E vai detonar com a casa. O problema é que a gente não tem nível para isso aí ter. Eu penso quem fez essa porta. Quando eu vi bloqueada, eu queria usar até mais. Com certeza, o pessoal do William. Ele está meio quieto ultimamente. É bom falar com esse povinho no meio do caminho. Que às vezes é se tem alguma ideia. Mas acho que eu vou ter que ir no fórum. Tem muitas ruas que podemos destruir uma vez. Aquele roxinho ali. Parece meio suspeito. Tem muita ruas que estão no peito. Uma lava-louça chamada Bubble Ash está ligada na net. Mas qual é o ponto? Lavar não é assim tão difícil. Tem gente que acha que está fazendo o máximo na casa só porque lava a louça. Então está cheio aqui. Tem gente que está na Praça Oka. Pode ser que a pra... A... 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 eu deixei o ACDC, eu moraria a tirar umas férias também quer usar a minha pasta extra? é bem fraca então nenhuma habilidade de eliminar boa é requerida às vezes é divertido lutar com uma pasta fraca lembre se você quer a minha pasta você terá que sobre escrever sua pasta extra não, para que eu queria isso? ele quer que eu... mas tipo, eu não tenho extra, eu tenho essa pré nossa, a gente está com extra? a gente tem a principal e tem uma que sobrescreve que é a do que eles me deram na... tá, posso até sobre escrever ela mas eu vou tirar o que eu acho interessante daqui só mané só mané eu posso usar essa aqui, mas não posso tirar o que tem nela tá, vou usar a minha e vou quebrar o galho dele tá, vou usar a sua plaquinha, a sua pastinha nossa, mas o que irrita é que não deixa eu mexer no negócio eu só falei que ia usar, já usei, pronto vou usar a minha agora eu pareço com uma oficial eu pareço com uma oficial, mas não sou nenhuma tô vendido eu sou amigo com um guarda da escola apesar, ele parece durão, mas na verdade é bem tranquilo eu acho que o treinamento tem sido mantido em uma ilha acho que aqui é o atalho do Dex parece que tem uma nova mensagem é... meu chip recuperação se você precisa hidratar, você tem blocos bons eu sou King Coma, diferente de amanhã eu estou fazendo um pacote com um chip de canhão como regular se quiser mais recuperação e boosters pra vencer é tudo sobre poder de fogo só preciso ficar arredado aqui não vou ler tudo que eles falam não vou dar só uma passada rápida ver se a gente acha alguma coisa sobre o indie o indie só que esse negócio de customizar primeiro ele tem que conseguir as peças né, pra customizar ralando eu não consegui achar só mais uma não mas ninguém falando do tal indie pô, esse professor é um babaca também né, ele quer um negócio e a gente ainda tem que... a gente ainda tem que pegar e meio que... o bom foi que eu consegui consertar o... o disparo só que... a gente não tem nenhuma... um negócio não eu já tô usando essa maneira eu já tô usando essa maneira não dá pra... não dá pra ir pro... pro próxima área a gente tem que pegar um atalho parece que esse atalho do dex acho que só vai levar a gente por volta pro... então vou ir pra plaza do Yoko só que ele é mais rápido se eu for pela... mais rápido se eu for pela... mais rápido se eu for pela casa da Yai a gente podia ver se a... a do Metal Man já tá... a gente podia ver se a... é... por que que esse terreno bosta dela tem que ter... esses... buraco que da puta cara... saiu bem na hora bom que eu ajeitei o... o negócio ainda tá mais aquele... dando aquele... vai Roll faz alguma coisa útil pô cara a Roll no primeiro ela dava... acho que 40 de dano... ou 60 não acho que é 40 aí no segundo... acho que no segundo ela passou a dar 60 de dano esse aqui cai pra 20 cada um... ai ela... 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 não voltou desde as preliminares... lógico pô... ela tava só trabalhando... ou tinha um crush nela? não tinha não... porque os robôs com emoções só surgiram a partir do Mega Man X o Mega Man era estranho, mas não existia um robô com emoções no Mega Man eu não tenho negócio de batalha, eu preciso de chip eu estou procurando a saída, a saída está aqui no meio então acho que é para cá, eu vou pegar um negócio é para cá? é ele está atrasado, quase na hora de entregar os dados é isso mas ai o que dá, vem cá eu não posso pegar isso Vem, rolê do posto! Ele pode levar para uma estação na nossa DC Talvez aqui tenha um foro também Muitas da vez não conseguiram passar para as primilionárias Foi por causa da R.O.W. Esse Warp... É, eu não fui para esse Warp ainda Porque eu não achei um lugar para vir a pé para cá O legal é que se você reparar a gente está onde o episódio começou Ah, mas ele é... Subship Eu preciso de ships Bem É a questão de a gente explorar agora Que eu não sei onde é que isso aqui vai sair Já que a gente acessou essa área pelo... Essa era de Oioca O Cyber Mundo de Oca A Rua principal é caminho azul É desenhado para lembrar a água Eu não vim para cá pelo... Eu não vim para cá pelo... A pé É, é um vírus? Aí ó... Ah não, esse é o Camarão Ah, mas acho que é ele que dá o Borobor Eu não sei dessa coisa Ah, que legal, eles sempre passam restos Ah, é muito chato Esse negócio demora muito para carregar E aí Que legal, que legal É, é um bão-bão-e Ah, é um bão-bão-e Eu falei que... Eu tinha ideia mas eu acho que o... E não é o que o Carinha está querendo não Ele queria outro Ah, essa aqui é uma área realmente boa nova eu comprei três negócios da frente então é bom com esses bichinhos aqui a escorrega nossa parabéns que eu estava esperando que ele fosse fazer ah estava na minha frente tenta mostrar algum serviço para variar o outro queria entrar na minha frente mas ele está escorregando ah então é uma área nova é forte mas não é muito bom porque ele só vai atacar quem está na minha frente ah esse aqui é que nem a bomba mas vai ficar é que nem a bomba a gente joga você vai acertar três negócios depois então agora a gente já sabe como funciona ah mas um ataque é bom né então o ataque é essa carta essa carta parece mais carta o chip mas eu não lembro qual deles mas acho que não era o E é que é aquele lance eu tenho que ficar explorando o programa de aquecimento de água isso aqui é essa água da fonte o programa faz ao redor muito quente esse aquecedor de água é para a fonte certo? mas por que eles precisariam de aquecedor numa fonte termal? não é a boa pergunta é a boa pergunta é a boa pergunta que você pode ficar na frente? Aham, qual vou eu? Vem cá, aparelhos. Eu não posso cabelo, né? Esse caminho é muito apertado para eu passar. Ah, meu nome é isso é um bosta. Mas tá aí, meu povo, esse é o nosso episódio de hoje, então a gente foi ajudar a meio... Meter a gente numa roubada, porque aquele professor safado ali quer uma carta, mas não diz onde a gente pode conseguir. Então, agora a gente tem que achar o Wind sem marca. Estamos aqui numa área que a gente não tinha explorado antes, é o quê? Bioca 1. Mas a gente continua explorando essa área aí no próximo episódio, então tá lá, tudo de bom e foi!